A madeira é a marca registrada dos carros de Bentley e o Mulsani tem muita madeira. O painel de madeira abaixo da janela da porta chama-se linha de cintura. Para construí-la, são necessários materiais de primeira e artesãos melhores ainda. Os artesãos iniciam o processo usinando um par de trilhos e sucos idênticos em dois pedaços de madeira. Neste caso, a madeira é a Nogueira Americana Negra, mas os clientes podem escolher uma variedade de espécies. Um marceneiro aplica cola nos trilhos e um composto ativador para os sucos. Ele então cuidadosamente encaixará as duas peças de madeira. Uma prensa hidráulica exerce pressão suficiente para forçar a união das peças, garantindo que não haverá espaços. Depois de 20 minutos, a cola já endureceu o suficiente para começar a moldar o material. Trabalhando à mão livre, sem o uso de gabaritos ou guias, um artesão usa uma serra de fita para cortar o excesso de madeira, deixando a forma aproximada do substrato da linha de cintura. Cada Mulsani tem quatro linhas de cintura, uma por porta. Um técnico posiciona os quatro substratos em um gabarito, usando um sistema a vácuo para fixá-los. O gabarito vai para uma máquina CNC de cinco eixos. A máquina usa um conjunto de formões para fazer os detalhes da superfície. Nesse caso, ele está trabalhando no que é chamado o lado B da linha de cintura. Esse lado, que não será visível, inclui todos os pontos de fixação. Depois, os técnicos viram a madeira para deixar a máquina CNC terminar o lado A. O substrato pode ser de madeira maciça, mas é ainda só o substrato. Para obter a aparência característica da Bentley, os marceneiros da empresa usam folhados de alta qualidade, de fontes como California Bro Walnut. O nó vem da raiz da árvore. Os fornecedores do folheado transformam o nó em folhas grossas de meio milímetro de espessura e os colocam em feixes. Aqui, um artesão testa cuidadosamente um conjunto de folhas para certificar-se de que os nós alinham perfeitamente. Ele alinha duas folhas de ponta a ponta com os padrões de nós espalhados entre si. Um corte garante que eles podem facilmente ser realinhados. Isso é necessário porque, a seguir, ele vira as folhas e depois cuidadosamente as une. O corte o ajuda a realinhar rapidamente. Ele aplica uma pressão suave às folhas para garantir a boa aderência da fita. As folhas do folheado de nogueira são tão finas que são extremamente frágeis. Para estabilizá-las e protegê-las de rasgar e partir durante as próximas fases de produção, um técnico cobre completamente um dos lados com uma fita especial. Depois, ele corta o folheado no formato exigido. Agora é hora de começar o processo de anexar o folheado ao substrato da linha de cintura de nogueira. Um artesão aplica cola líquida ativada por calor na superfície do substrato. Ele coloca o substrato em um gabarito projetado para protegê-lo durante a próxima fase de produção. Ele posiciona o folheado sobre o substrato e, com a ajuda de um segundo técnico, o fixa no lugar. Eles cobrem o conjunto com uma folha de plástico e o enviam para uma máquina chamada prensa de membrana. Ele permanecerá lá por 20 minutos, já que a pressão envolve o folheado em torno do substrato. Ao mesmo tempo, o calor gerado pela prensa ativa a cola. Os dois componentes de madeira agora estão aderidos firmemente um ao outro.